e aí camboide youtube tranquilo é que vocês estão massa por dentro da garagem aqui ó mais um por dentro da garagem bora eu arranquei aquele lá que ficava soltando cara bonita tudo aí eu comprei esse aqui ó tem mais a ver né vamos instalar ele aqui vamos lá eu vou limpar primeiro a surface a superfície você já viram usando isso aqui né chama break clean é usado muito para limpar não usa muito para limpar o negócio do carro né os freios do carro e aí tira todo o resíduo de gordura todo o resíduo de gordura e aí e aí e aí e aí e aí Nossa, esse aqui tem cola, hein, véi. Garfo. ×, ó, ó. velho, isso aqui agarra com força Ops, aqui a bolha E velho, isso aqui é massa, isso aqui agarrou, legal, aí ó, foi joiado Beleza galera, por dentro da garagem fácil, easy Deixa eu mostrar uma coisa que chegou, só que isso aqui vai levar um tempo da pega pra Pra gente instalar, porque eu vou ter que tirar tanque fora, tirar as carenagens, tirar banco Desestruturar todinho ela, talvez eu vá fazer isso aí no time lapse Beleza? Isso aqui se chama Quick Shift Da Anitori Anitori, falei com o Paul da Anitori, thanks Paul Isso aqui é massa porque você usa o app, tá? Ele vem com o app no celular Tá aqui, ó Anitori Não faço o Unbox porque eu tenho por dentro da garagem, não preciso fazer o Unbox Então, eu não instalei ainda porque eu tô esperando uma pecinha chegar Que é o alongador pra trazer a... fazer o câmbio invertido Vou ter que tirar essa peça daqui Ou cortar ela aqui toda Pra poder adaptar, porque eu quero o câmbio invertido Beleza galera? Fazer o câmbio invertido Então, tá aí A nossa máquina aqui vai ficar com o Quick Shift em breve Só que eu não vou fazer esse vídeo detalhado não, tá galera? Vocês vão assistir ele no time lapse Vou colocar a câmera num ponto aqui assim Talvez eu grude ela aqui em cima E vocês vão ficar assistindo tudo no time lapse Beleza? Então valeu Mais um por dentro da garagem Não assistindo aí as modificações que a gente vai fazendo na... Na máquina Tranquilo? Valeu galera e até o próximo vídeo